A CIDADE NO BRASIL 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 Pau pessoal daqui é o Simão Bem vindos a mais um gameplay fantástico e então como vocês estão a ver pontei aqui ao grão de turismo 6 jovens, pois é jovens eu preciso me dar aqui umas gasadas valentes já tinha saudades, eu sei que vocês também só que pronto, como é PS3 vocês sabem que eu tenho a maior parte das séries é na 300-100 e então eu tenho que trocar os cabos por causa da placa e assim então às vezes falta de tempo e por ser mais fácil também o setup já está mais ou menos preparado para a 300-100 e então tenho mais dificuldades em trazer PS3 mas bora lá estão a reviver este clássico e então quem acompanhava os vídeos e séries que nos trazia do grão de turismo 6 nós estávamos a fazer este circuito de LCR os desafios fantásticos e brutais que isto tem e então bora lá, tínhamos feito o 1 e o 2 bora lá para o 3º jovens não sei lá, é Sierra, Tami, Rally como vocês puderam ver já tínhamos feito o 1 e o 2 o 1 com o Fiat Tabarte e o 2 com o Sirocco jovens então bora lá fazer o 3 com este ferrarizão da vida jovens bora lá, que são bem difíceis desafios mas são brutais para caralho sei que vocês gostam e eu também por causa do desafio jovens não é fácil não então olha aí circuito da Serra de Lúcia olha a música é já para animar, para bombar já para a gente ficar aí todo pompantão aí para o desafio olha aí como vocês podem ver o castelo de Guimarães e da Vila da Feira lá ao fundo então para quem não sabe quem é novo e não acompanha e não está dentro do Gran Turismo 6 este desafio é tipo um arcade game tipo uma Serra de Rally da vida em que temos 12 secções, 12 stages, 12 checkpoints para até chegar ao fim e temos um determinado segundo entre checkpoints e temos que chegar ao seu tempo para fazer aqueles time extend aqueles que vocês sabem do time bonus está lá, Serra de Rally jovens então bora lá, mas não é tão fácil assim não então bora lá jovens, vamos lá ver o difícil é chegar ao fim daí o nosso Ferrarizão da vida espetacular uma máquina do caralho ali com aqueles faróis grutais vamos pôr a câmera fora aí a partir daí o nosso Ferrarizão GTO da vida era visto era muito bicho ah pois é, vamos pôr o foal vamos lá e não vamos pôr a dar umas horas era para isso bora lá aqui com esse Ferrarizão como eu estava a explicar nós estamos na secção 1 de 12 como vocês podem ver então temos um trailer de 30 segundos para o próximo checkpoint de jogos então depois Simão e então e onde é que está? o desafio o desafio é como vocês podem ver nós temos aqui estes não é rivais não é corredores que nos estão aqui a correr muito pelo contrário estamos aqui são condutores de domínio jovens era piso para atrasar a vida e ó vocês podem ver a gente quando ultrapassa tem um segundo bonus olha aí ah isto está-me estranho filho aquilo que vocês gostam e eu também típico dos arcade games e simão que te assustaste de tal porque assim como a gente tem um bónus que vocês podem ver de ultrapassar o overtake ah pois é o overtake diz aí muitas vezes o overtake filha assim se a gente der um toquezinho maroto temos um segundo desconto e aqui ó também temos também os bónus aqui ó nos saltos jovens que vocês podem ver que maravilha pera aí cuidado 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 não podemos esticar muito o Ferrari porque isto não como eu estava a explicar não é o mar de rosa nós temos até os bónus dos segundos nos saltos temos um segundo bónus nos ultrapassais e temos um segundo bónus a partir de uma certa velocidade alta velocidade depois temos outros escondos jovens que aí é que se dá um problema que é que se a gente der um toquezinho aqui nestes passageiros de domingo jovens aqui nestes que vêm aqui a atrasar a vida é que se ao menos que eles tenham esta máquina eles da vida mas em vez de andar aqui a correr não vão aqui a ver a paisagem jovens aqui a atrasar e a fazer um gajo para isto é que eles depois num parqueiros vão sempre de lado para lado e a gente é que tem que se desembargar então bora lá depois temos um segundo desconto também se sairmos fora da pista ou seja sairmos fora da pista e depois temos um segundo desconto também se tocarmos nas paredes ou nas barreiras jovens então bora lá por isso o mais difícil até é conseguir ter tempo para chegar ao fim jovens que vocês podem ver por isso é que muitas vezes temos que travar muito para não bater e para não ter um segundo desvantagem ali nos nossos computadores que vão aqui a atrasar a vida isto tinha pior que aqueles para reformas que voam jovens aqueles carros sem cartas com a raça olha para isto e vejo que eu tenho aqui na minha frente que é para ver se uma lixa a vida olha para isto olha para isto vocês podem ver é brutal estes desafios é fenético olha olha já foi se estava ao fim ela veio na terra quieta por isso é que é difícil jovens mas também é daí o desafio por ser também brutal então temos aquela coisa de desafio jovens vamos lá que é para tentar chegar ao fim já está a esticar já está a visualizar 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 mas tem que ser como a gente já bateu algumas vezes agora tenho que esticar o bicho jovens vocês podem ver estamos na secção 4 de 12 47 segundos para chegar ao fim jovens ou neste caso ao próximo checkpoint então bora lá estamos agora temos que chegar a começar com o Ferrari todo vamos lá para isso vamos concentrar um bocadinho jovens olha aí espero que vocês tenham gostado digam-me aí então o vosso natal se correu claro que correu muito bem aí conviveram-me aí com as vossas famílias com os vossos amigos espetacular Timex time enfim então eu digo oh não 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 controlo o bicho que brutal ultrapassais já carquegrafos jovens daquelas serras ali então digam-me aí como é que correu o vosso natalzinho e então digam-me aí o que é que vocês estão a jogar agora aqui nestas férias ou vocês podem ver estou aqui a dar umas gasadas no grão de turismo e vocês e tu o que é que estás a jogar nestas férias se tiveres férias claro por mim toda a gente tem férias e agora no natal então digam-me aí o que estás a jogar e agora mas estou a seprandir também quero saber o que é que recebeste natal vocês para esta altura já devem ter visto um bebido especial de natal para aquelas pradilhas brutais vocês são fortes então para lá section 5 e vamos para a section 6 olha aí japones olha só pumba time extend ah pois é meu nome da bônus filha da mãe cobalhei chego para lá opa calma filhão segura o bicho para lá vocês podem ver está aqui a atrasar a vida está aqui a atrasar a vida está na frente olha lá olha aí controlo o bicho para lá já tivemos um acidente ou outro um toquezinho ou outro mas acho que estamos lá da boa uma coisa que eu ainda não expliquei é para quem ainda não está habituado vocês podem ver ali à frente do meu tempo e da pontuação nós temos ali um 2 ou seja é um multiplicador um cúmulo ou seja sempre que a gente tem um coiso de bónus ou uma outra passagem ou seja já vamos ver aqui ou não sim sim anda filhão ora stick ao bicho sempre que a gente tiver um coiso de bónus ou por solto ou por velocidade ou outra passagem aquilo vai somar o cúmulo ou seja é um multiplicador é um bónus para a pontuação final e afeta muito a pontuação final por isso é que se a gente tiver um toquezinho aqui nestes passageiros de domingo afeta muito porque além de perdermos o segundo além de perdermos a velocidade uuuu desvi ali joelho está ali depois também afeta muito perdemos o clube que afeta muito a pontuação final que é para depois fizermos ali o alto que vocês têm ali do lado direito aquelas cinza do bronze prata e ouro porque aquela era pontuação para fazer aquelas pontuações Deus me livre já para chegar ao fim que vocês podem ver já é frenético já é difícil pra caralho então estar a fazer isto assim em vídeo e a comentar não é fácil não por isso se chegar ao fim já fica todo o conteúdo e o meu objetivo é fazer as duas secções então bora lá vamos andar boas agora vamos andar boas aproveitar que estão aqui estes condutores de domingo para fazer aqui uns comos valentes olha aí cuidado vamos ver essa gente opa chega para lá Zé vamos ver essa gente não estraga tudo vamos ver essa gente não estraga tudo opa fica para trás filhão uuuu olha os gráficos aquelas serras lá ao fundo essas mantuinhas espetáculo então bora lá esticar aqui um ferrarizão gerar aqui um estómago gerar aqui um estómago não tem nojo chega para lá Zé deixa-me passar sossegado que eu tomo como eu vou meter aí na tua vida bora cuidado cuidado agora vamos passar para aqui opa anda uuuu agora até vai lá dei um toquezinho um novo tap ela não descontrou bora lá a secção 8 jogos olha aí está a correr para agora isto está a correr bem já está a correr bem estamos aqui com um fantástico de 9 vamos 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 ai Jesus que está aqui no que se desperdelha para o outro bora lá tem bons trabões tem bons calços. Sabe aí, Zé? Você está no meu protocolo. Estamos com um ponto fantástico de 10, jovens. De 10, brutal. Olha aí, de afetição dormida. Uhul! Vamos atrás daquele Lamborghini Compact. Olha os gráficos, jovens, para estar. E é tão bom estar aqui de volta ao Gran Turismo 6. Por acaso, já tinha saudades, jovens. Já tinha saudades de ir cá, mas lá está. Com dificuldades técnicas, é difícil, mas vou tentar. E vou tentar trazer mais vezes, jovens. Vou tentar trazer mais vezes. Olha aqui, aquelas fracas que elas saíram ao fundo e agora vamos fazer aqui a ponto de um infante no porto, jovens. Olha que brutal. Que gráficos do caralho. Estão em... Se é que são 9, jovens. Agora você vai começar a apertar, jovens. Vai começar a apertar. Vamos se dar uma escada aqui do Lamborghini Compact. Deixa eu ver se ele não me estraga a vida. Não é? Opa! E agora a coisa da parte frenética aqui da pista. Olha aí o vago aí do lado esquerdo, jovens. Vocês, como já... Não, não, não. Ui, papai, vá lá. Fui perdoado. Eu dei ali um toquezinho para lá que não me estragaram o couro, jovens. Não me estragaram o couro. Se continuar assim, vamos fazer o bronze. Vamos fazer o bronze. Até. O espetáculo. Ah, pois é. Olha aí. Uhul. Nos traz tudo agora. Vamos nos traz tudo agora. Olha aí. Se é que são 10, jovens. Está a ficar frenético. Agora sim. Agora eu tenho que me concentrar. Agora eu tenho que me concentrar. Como estava a dizer, e como digo nos outros vídeos que eu fiz anterior, quem não viu ainda, vai ver que são brutais. Acompanhe só. Aproveite os gráficos. Faça que bom de conta aqui que é meu passageiro. Deixa eu ver quando sou comigo. A preocupação comigo. Que eu vou dizer assim como aqui. Eu vou aqui nas boas. Aqui, olha aqui boas. Com o Ferrari Zó. E vocês fiquem só a complementar o meu Ferrari Zó. O espetáculo. Esta máquina do caralho. E os gráficos, jovens. Olha aí. Olha que espetáculo. Vamos lá. Vamos ter aqui este Miura P400. És o próximo, filho. És o próximo a ficar para trás, filho. Bora lá. Acho que está a correr bem, jovens. Estamos a fazer aqui um desafio do caralho, jovens. Estamos aqui. Está brutal. Para agora... Bem, é melhor não falar muito. É melhor. Mas pronto. Não vou falar. Para agora está a correr bem. Não sei verdade. Não estou sem mentira nenhuma. Claro que se a hora daqui para a frente estiver sempre a bater, já corre mal. Mas até aqui, está a correr bem, jovens. Por isso, bora lá. Há que aproveitar. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Não controla o bicho. Porque minha mãe me deixava em mim, jovens. Pois minha mãe me estragava. É a vida tua. Bora aí. Estamos com 27 segundos. Mas vai ver. O papo não. Bora lá. Esta parte vai ser complicada. Agora. Eu estou a ver. Por que vou passar. Bora aí. Cuidado. Se é que são duas. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Vamos embora. Vamos tocar o bicho agora. Não se está retado. Nada, fodeu. Não sai da frente. Vamos aproveitar aqui um solto. Ou não, não. Não. Não, não calma. Não calma. Isto é para enganar. Vem aqui esta curva apertadíssima. Olha isso. Olha lá. Olha os foguetes, jovens. Olha lá os foguetes. Que espetáculo. Olha ali. Que cenário brutal. Já parece horais nisto, já. Já parece horais, jovens, jovens. Olha aí. Cuidado. Isto está difícil. Eu pude passar estes 10 anos. Ah, vai ser agora. Deixa de estar aí. Não me estragas a vida, cara. Opa. Não, não. Um cheiro. Uh, uh. Espetáculo. Olha aí. Uh, uh. Estamos lá da golo, jovens. Estamos a correr às mil. Maravilhos. Nunca pensei que eu fosse correr também. O Simão está mais acalado. O Simão está mais acalado. Parece que me treinava. Parece que me treinava. Parece que me esbordalhar tudo. Agora não fui. Não sei. Não interessa. Olha aí. Vem. Chegada, jovens. Olha aí. Espetáculo. Parabéns. Bem mereço. Ah, pois é. Foi parabéns nisto, caralho. Olha aí. Bum. E conseguimos o Bruno, jovens. Conseguimos o Bruno. Espetáculo. Olha aí. Eles até batem palmas. Eu também. Espetáculo, jovens. Uh, uh. Brutal, jovens. Uh. Obrigado por vocês terem acompanhado. Também trouxe por mim. Foi um desafio do caralho, jovens. Ah, pois é. Olha para isso. Não me recordo. Ha, ha. Beleza, até se abraço, caralho. Pois é. Olha aí. Pumba. Mete na conta. Uh. Olha aí, meu Ferrarizão. Olha para isso. Que espetáculo. Ferrari da Vinta, jovens. Que desafio brutal, jovens. Uh. Está a suar, jovens. E não é fácil fazer isto em vídeo, jovens. Não é fácil, não. Olha para isso. Que espetáculo. Nossa, olha para isso. Ah, pois é. Ah, pois é. Ah, pois é. Olha para ele. Lava ele. E ganhou. Pois é. Olha para ali. Um recorde. 689. Sim, senhor. Siga. E aí, jovens. Foi tão bom estar aqui de regresso. E para mais ainda correu o espetacular. Fazemos este desafio brutal. E ganhámos uma medalha de bronze. Que eu não estava à nada. À espera, jovens. E então, espero que tenham gostado. E digam-lhe aí se querem ver mais os próximos. E quero trazer mais Gran Turismo, jovens. Já troco o seu lado. Eu sei que vocês também. E então, até ao próximo vídeo, jovens. Olha a musiquinha de Natal. Estamos na época, jovens. Olha aí. Espetáculo. Oh. Até no Gran Turismo. É o Natal, jovens. Bem-vindo Natal. Esta época é fantástica. Até ao próximo vídeo. Fui.